Entre as mudanças, novos locais de votação referentes às sessões da quinta e sexta zonas. Todas foram transferidas para a quarta. Muita gente tem procurado o cartório para a emissão de um novo título, o que não é necessário. Não tem necessidade do eleitor vir agora ao cartório para receber um novo título, não. Seu título vai valer normalmente, tranquilamente, você vai votar como normalmente já fazia, desde que você já tenha feito a biometria. A nossa prioridade de atendimento agora, e fica até o convite, são para as pessoas que vão tirar o título pela primeira vez e para aqueles que estão pretendendo transferir para cá, para Caxias. Estamos com algumas sessões novas e fazemos também mais uma vez o convite aos eleitores para transferir seus títulos para a sessão nova da Vila Paraíso, porque lá nós temos um contingente populacional muito grande, ainda não havia nenhuma sessão funcionando lá, e também para a sessão nova no IFMA, lá na saída para Aldeias Altas. Também temos várias sessões funcionando lá numa estrutura muito boa e muito confortável para os eleitores. Com a mudança, a quarta zona dispõe de 50 mil eleitores a mais. O número atual é de 93 mil eleitores em Caxias. Este ano, as eleições serão realizadas no dia 7 de outubro. Antes disso, o TRE de Caxias fará divulgação constante na mídia local sobre os novos locais de votação para que os eleitores da quinta e sexta zonas saibam o local certo e não deixem de votar. TRE de Caxias.